Fua galera! Que tal vamos pegar o Rico? E o Tochi? A gente vai pegar o outro Que é outro Que tem uma matona Uma matona? Matona? Essa é a matona Ó Chia Elas não estão vendo esse celular Então é no meu Vem na minha casa? Sim Eu perco os testes Só que essa aqui É o seu meteria Hum 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 Deve estar a galera Lá do lado do parque Será? Não tem a russa Não Oxi É ali? Tito lá Patate! Olha o que fez Eu fiz um carro Não Oxi Sumiu já Galera Galera Eu estou aqui passeando aqui E eu estou tentando achar uma casa galera Que eu vi aqui Nesse jogo Que mudou né? Então uma casa Eu fiz um troca Eu fiz um carro É uma troca É uma troca Galera Eu estou tentando achar esse negócio Para vocês aqui Será? Será? Não galera Eu acho que não Não é galera Será que é fake? Eu fiz um troca Nós fizemos um carro Eu estou tentando Que você está Será que eles Polaram a gente? Que na foto lá eu fui que Eu estou tentando Será que eu estou tentando Vai ficar pelo lado do filtro dele. Galera, dá pra colocar a carro aqui embaixo. Olha o seu plano. Vou andar de moto. Cadê a moto? Tá aqui, ó, comigo. Cadê a moto? Ah, ela vai e some, galera. Eu acho que a moto não aguenta embaixo dela. Ou é o carro ou não. Será que é naquela erguinha ali, galera? Ali no final? Porque aqui não é. Se não tem nenhuma casa, é fake, galera. A gente não vai ficar aqui o dia inteiro também, né, galera? Mas vocês concordam? Que, ó, a gente vai gravar esse jogo só pra achar essa casa. É só pra achar? Não. A gente vai aqui pra gravar. Porque se a gente não achar, a gente vai pro Ceaca lá, lá nos terrenos lá. Aí. Aí, gente, por que você... A barba voltou? Vai escovar nossos filtros. Vai demorar pra escovar nossos filtros, gente. Ali, ah... Não, não é. Nossa, é uma polinha. Nossa, eu vou estar aqui, essa polinha. A torta, essa polinha, eu vou estar aqui, ó. Né, em cima disso, ó. Ah, tá chegando. Ah, tá chegando. Vou arranhar com o barco aqui. Ai, então eu vou conseguir. Vai, que eu vou colocar... Galera, eu tentei não mais nada. Ah, bom. E com o Jogski, galera? O Jogski é rápido, ó. Eu vou colocar uma caçolina, por isso. Ah, caçolina pra quê? Ah, tá acabando minha caçolina ali. Pra... Não sei se tá bugado aí pra vocês, não, mas é assim mesmo, galera. Vamos ver as coisas, galera. Ai, ai, que negócio é estranho. Ai. Não é negócio ali? Pega a pé. Não tô enxergando a usar, vamos parar ali. Não, senhor, 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 avião. Não. Viu, senhor, mãe? É aqui. Tem três letras. Pô, pô. Tem esse. Nossa, esse é... Tem esse aonde? Pô, não é certo, né, senhor? Isso. Então, calma aí. Então, eu fui aí. Eu fui aí, galera. Nossa, isso é... E ali na frente. Nossa, socorro. Na frente, ali. Uma ou outra, né, galera? Passa os poucos minutos. Minas também. Chique, mano. Oi, espera aí, oi. Olá, menina. Mas tem outro, eu acho. Não tem mais. Não? Não. É só é? Só? É por vez, será? Olha o caminhão de lixo. Depois, gente, eu acho que eu vou trabalhar de caminhão de lixo. Mas vamos perguntar, senhor. Olha aí, parece que o menino me sabe. Como você não foi? Ih, já é. Ah, você não foi louco? Ah, você podia entrar, né, senhor? Toma, porra. Não, não precisa ficar bravo. Não estiver aqui para gravar ou para brigar? Por quê? Eu não sei que gravação é para gravar, né, gente? Ah, foi aqui. O que você acha que o menino vai voar com esse avião, não? O senhor menino vai voar com esse avião aí? Ah, então pega o avião e voa. Porque eu sou piloto. Eu sei a gente dirigir o avião. Quando ele quiser dar uma moto para mim, eu dirijo. Um carro. O que é isso? Para ele estar bem, que esse é o outro tem isso? Oh, caramba. Quantas horas eu vou chegar aí? Bom, a menina esqueceu de uma pouca. Nossa. Acho que quando ela voa, galera. Mas o negócio... Nossa, tem uma táfila. O negócio é o negócio? Ah, espera aí. O negócio é o negócio. O negócio é o negócio. É o negócio. Nossa, tem um chá. Nossa. Porque eu passei ali uma vez. Tá. Esse lugar é gigante. Se fosse você, eu achei. Ah, eu ia se perder tudo. O negócio é o negócio. Outro dia você vai se perder. Não sei se é, galera. Caramba, tô aqui dentro. Tá me ajudando? Caramba. Caramba, muito. Oxê. Vai pra cá. Vai. Aperta tudo lá, tá? Então, galera. Esse que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.